E aí, ó, sobrou três pedaços, mano. É, mano, mas vai acontecer assim? Uhum. Pra fazer igual a filha, né? Salve, salve, galera. Eu estou aí pra mais um vídeo. Galera, hoje na Game House vai acontecer o 11º Corujão rumo ao PS5 Pro. Nos últimos dias de família saiu a imagem do PS5 Pro, mano. E isso me motivou cada vez mais, mais e mais e mais e mais. Porque, mano, acredito eu que esse ano o PS5 Pro vai ser lançado, né? Que parece que tem umas notícias aí que vai ser lançado lá pro dia 19 de dezembro. Então, nós estamos em setembro, nós estamos em outubro, novembro e dezembro. Três meses aí pra nós se preparar, né? Como já estou preparando desde abril, né? Pra esse lançamento. E também quero agradecer, família, aos apoiadores, né? Do Corujão, sempre que apoia aí, né? O Jean, principalmente. Vou deixar o Instagram dele na descrição, família. O Jean é uma pessoa, mano, espetacular. Mano, gosta muito de game. Ele fortaleceu a pizza hoje pro Corujão. Então, mano, Jean, muito obrigado, mano. Que multiplique, triplique o que você fez aí pelo Corujão, né? Quero agradecer também ao Juliano Silvio Santo. Mano, que sempre vem fortalecendo. Fortaleceu o controle preto aí. Que tá ajudando muito na Game House. Quero agradecer o Rodrigo Fiel Games, né? Que tá aí também na descrição. Um apoiador que sempre me ajuda. Quero agradecer a todos, membro, inscrito. Beijo vídeo até o final, família. Porque hoje, décimo primeiro Corujão. Beleza? Na Game House, fechou? Bora lá com os moleques que já estão jogando. Primeiramente, eu me peço desculpa aí pela trilha sonora que tá a TN. Porque, mano, final de semana aqui é som direto. Mas, ei. Desce o primeiro Corujão. Aê. Aê, familiar. Manda o salve, tropa. E aí, salve, rapaz. Salve. Manda o salve errado. Manda o salve, Mocotó. É nóis, mano. Os caras aí. Mocotó tá focadaço, família. Pega aí, Interestelar, mano. Pra quem não conhece a Interestelar, vou deixar uma print aí, ó. Não, Wesley já deixou que eu demonstra Interestelar aí, Wesley. Vai, me mostra a arma de lado. Mostra o Interestelar aqui, ó. Aê. Wesley pegou Interestelar e Nuclear, Wesley. Sinistro. Né, não, Wesley? Claro, é o brabo. É o brabo, mano. O Joe também tá em busca da camuflagem. Mestre, né? Dos homens, né, Joe? Aê, Snake. O Joe. O Joe tá aí, mano. No Series S. Que o Rato também tá em busca do Interestelar. Pegando Forjado, né, Rato? Forjado. Isso aí, o Rato virou empreendedor. Né, Rato? Parabéns. Empreendedor. Empreendedor. E eu vou jogar aqui nessa máquina, família. Uma maquinazinha pra mim aí, né? Tá ligado? Pra ele ficar só olhando. Porque, pô, ficar olhando a noite toda é tenso, tá? Mas é isso, mano. Hoje é até às seis e pouca, mano. Porque hoje o Corujão começou onze e meia. Então, dependendo até às seis e meia, nós tá aí, tá? Vamos ver quem vai dormir primeiro. Eu acho que... Sei, né, não. Eu acho que o Malcato vai ser o primeiro a dormir. Game House On. Wesley, eu acho que vai dormir. Wesley dormiu de tarde, né, Wesley? Se preparou. Eu acho que o Joe vai dormir. Eu acho que o Joe vai ser o primeiro. Né, Joe? O Joe não aguenta até às seis, não. Família, será que... Quem vai ser o primeiro a desistir? No final do vídeo, vamos ver, mano. Quem for o primeiro a desistir, né, foi dormir. Bravo, né, família? Nostalgia, mano. Quem participou de Corujão aí, eu deixo nos comentários. Que é nostálgico, mano. Sessenta e quatro, você matou? Você tá doido, mano? Caralho, você amassou, hein, Rado? Caralho, foi matou. Esse monitorzinho é bravo, um PS4, mano, um MW3. Tá doido, eu tava ruim, não. Primeiro os dois dias, eu acho que vai estar matou. É, mano, é sim, entra. Sessenta e quatro, com a linha, tá? Hum, mas jogou muito. Jogou, jogador. Aham. Aí, meia-noite, 36, agora em família. O meu lá também, depois eu pegar aquele verde de ouro e zurrar. A minha, você vai ver, hein. Ó, que deram os cilas. Uma é uma puta filha. Eu vou passar a porta cá no sul. Ó, BEL6, mano, a beta. Testando a beta no Play 4. Massa, tá? E aí, ó, estamos on aí. Daqui a pouco, pizza pra galera, mano. Daqui a pouco, pizza. Esse cara já tá até com fome já, ó. A cara dele já, de fome. Eu tô com fome também, véi. Tomamos lá o vivinho aí. E é isso, mega salva pra galera que tá na live aí, mano. Tamo junto, família. Videozinho on. Que? Sai não, pô, eu tô aqui. Fazer uma prática diferente para viver uma vida diferente, meu Couto. Entendeu? Eu tenho que aprender uma coisa assim na vida. Fazer coisas diferentes para viver uma vida diferente. Ah, você é pato, velho. Você tem que entender isso, que você é pato. Você é camper. Ruim. Praga. Que horas é agora? 3 e 9, pô. Vocês não tá com fome. Vocês nem tá com fome. Tá com fome, Wesley? É, eu coloquei no forno ali, pô. Vai jogar Fortnite, é? Quem? Você. Eu? Olha aí, a foto de capa. Um golazinho do Fortnite, não parece? Claro, só. Vou fazer uma mesinha improvisada aqui e troca. Pra... Pra nós fazer um cenário diferente aqui na hora do lanche, já é? Bora amassar geral. Vou fazer uma mesinha improvisada, botou só uma toalha, né? Gente. Tem que ter essas caixas aqui, ó. Vou colocar uma pista aqui pra gente pôr uma mesa, entendeu? Vê quantas toalhas ali da minha mão ali, ó. Muito caro, velho. Faz uma parada legal. Vê, ó. Uma mesinha. Vê, ó. É a parada, velho. Vai dar nada, pô? Vai dar nada, pô? Ó, na hora que vocês virarem, cuidadinho. Ó. Ó, tá aqui, ó. Não vai ser, então, tá? Não vai ser, então, tá? Não vai ser, então, tá? Toma muito cuidado com a minha, com a minha mesinha que eu fiz especial, ó. Ó. Já tinha dado um... É, você mesmo, Wesley. É, isso mesmo, a mesinha especial. Tá logo aí, Pedro. Sai fora dessa parte de... É, bicho, já. Ah, bicho, já. Opa, o Lachar aqui me entregou. Ah, se eu fosse ter deixado mais no fórmula, então. Aí, o Rato já saiu fora já, agora. Falta vocês agora. Não, velho. Vou te ligar a internet, velho. Não, vou te ligar, velho. Tá com quantia, velho. Vou te ligar a internet, velho. Vou te ver qual é o meu roteador. Não, 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 não. Eu handful. Claro que eu confiei. Claro que eu confiei a internet. Mano, eu falei, mano. Deu hora, dentro da análise de ódio, você falou assim. Não, não, caramba. Não, vamos nos seguir, balançamento importante. Aí, Eee. O que eu tava fazendo? Ouuh, é isso aí, moleque. Vai dormir. Tira o que? 50 vivos. 36 vivos. 36 vivos, pôr. Quando eu estiver na live, lá eu vou desligar. Não, aí não. Não, aí não? Não, eu falo aí. Não, eu falo aí. Não, mas eu falo aí. Quando é que o Jack passa? Eu diria que eu falo. Vou fazer isso. Fechou, vai fazer isso, né? Já é. Vamos lá, então. Não pode live também mais não. Eu fiquei três vezes aí a brinquinha. Tá aí, então. Hoje vai ser diferenciado. O que é 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 padrão. Não, mas se não contar as minhas duas vezes, vai ter que pagar. Você vai ter que ir lá fazer. É. É, o padre quer, mas o que a gente quer fazer lá, a gente quer que é padrão. Não, assim, não contou o negócio da vida, tem que fazer. Não, contou, não dá? Não, contou todo o ano. Ei, ei. E aí, o quê? Vai, vamos pra lá. Já vai passando, já vai passando lá pra lá. O Mocotó já vai abrir a pizza. Vai, Mocotó. Ó. Maté, é o seu Jean, hein, mano? Jean, fortaleceu. Graças ao Jean de novo, mano. E aí, Jean, valeu, mano. Valeu, mano. Deixou forte, cara. Deixou forte, mano. Ah, peraí, olha a cara. Olha a cara da pizza. Não tá nem cortado. Não tá sim, tá cortado. Tá cortado. Fiz uma mesa improvisada hoje. Tá, minha irmã. Você tem que cortar, não vai pegar. Não, não quero agora nada. Eu vou tomar a unha. Eu também vou tomar a unha. Eu vou começar a pegar o primeiro pedaço, né? O copo tá onde, os copos? O copo tá tomando o suco, né? Tem um suco. O que eu vou tomar o suco? 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 O suco? O que eu vou tomar o suco? O meu pedaço é eu, né, Fabinho? O primeiro pedaço que me tira sou eu, né? Nem tá cortado, tá? Não cortado. Tá. Aí. Já valeu, mano. Deixou forte, mano. calma, relaxa, respira, calma essencial, vai lá Ju, custoso tá aí, magia da pizza, do Mano, papai, eu não resisto, aí ó, sobrou, três pedaços, vai fazer assim, vou tomar um reflito, dá gás, dá gás, dá gás, dá até as sete, a perda tá grande, falou isso aí, já era, é, é, foi melhor, dá um pedaço aí, a gente tá boa, velho, fala mal de ninguém, eu sou forte, não, não, não acredito que é assim, cara, eu não sei, o couro, ele se tornou apestendo e morreu, dá uma pergunte de que uma coisa já acabou, já comeu o seu doido, não, vou dividir aqui, tá? Vou comer pedaço de sambonha, não, vou dividir aqui, tá? Vamos pegar a faquinha nisso, eu tive a ideia, Hum! 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 Boa que sobe! Hum! Só vai ter que lhe dar borro de recheado dele! Mas é borro de recheado dele! Mas é borro de recheado dele! Hum! É? Não é nada! Não é não! Mas é mais que não tem recheado aqui! E ele tem manassa! Mas é mais caro né meu manso? Depois é isso! Hahahaha! Eu acho que... Eu acho que... Se eu não puder, você fala comigo! Acho que aqui em Supercate 50 é a época que a gente... Hum! Eu tenho a print lá! E só a mandou do soco! Vê aí, irmão! 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 Vê aí! Vê aí! Vê aí! A meia a Azeitona! Vê aí, a Azeitona, velho! Azeitona, velho! Vamos lá também! Pois... Não... A setona só que custa não. A setona só usa a unha. A setona só usa a unha. Nem a setona, nem usa o esporte. Não. A setona é pra tirar e mover o esporte da unha. Unha de gel? Pera aí, tem quantas pessoas? 5, né? Não, 4, o celular tá cheio? É, 5. Olha, esse pedaço aqui tá mais cheio. Pera aqui. É 2 grandes. Olha lá. Benito. O que será? Oh, Mogotó esperto com a mãozinha já. Caraca. Vai Mogotó, tira esse pedaço aqui, vai. Vai, tira esse pedaço pra você logo. Mete a mão, você já lavou a mão mesmo? Vai, vai tirando. Caraca, ele é quem? Cortou não? Ele tá cortando não. Tô com a mão aqui gravando aí ó. Aí ó. Ele pegou. Deixa eu ver. Não, Jesus dividiu um pão, você viu lá. Tantas pessoas. Segura aí a mesinha, segura a mesa. Segura a mesa aí, segura a mesa. Segura, segura, vou firmar aqui ó. Vai, Wes, puxa o seu aí ó. Caraca, Mogotó, não é moral ali ó. Jesus dividiu um pedaço de pão pra sei quantos lá. Mano, pode pegar os seus aí. Aí, pode pegar. O Mogotó engoliu a pita. Caraca, Mogotó já comeu doido. Caraca, Mogotó. Se não mastiga não, desgrama. Não dá, tá. Tudo dá, tudo dá, tá. Caralho, velho. Pessoal vai ligar a internet aqui. Olha aí. Vem embora os dois. Calma, vai. Dá uma mesa improvisada aí ó. Família, o cara é inteligente demais, olha a mesa. Olha isso. Verificar o gênio. Pegou as caixas do monitor. Dead Rico. O carro do tamanho de rapado aqui doido. Claro, Deus. Bota lá, Deus. É aí, velho. X1 vem embora. Aí, ó. A mala de 20 por diálogo, ó. X1? A mala foi de 1. O que eu dou? Tinha pedido 3 bachas quando eu vou ter a maçada. Merda, o cara brotou rápido. Nossa, olha isso aí. Pera, louco, mano. Ah, de novo, minha puta, esse gatinho de novo. Ah, o que você tá fazendo fazer, Ju? Pode, pode, não descorre. Ah, porque aqui não descorre. Tem que tirar só o quê? Primeiro, tira o celular, né? É melhor. Eu pego lá, né? Tá tendo celular, ah, então tá de boa então. Não, não, não. E que porra, de vida onde? Mas não é como ter que dar um em meio, hein? Não dá pra sentar não, se chutar. Dá, porra. Agora, só pra cá, né? 5h39 da manhã, família. Preparando um cafezinho aqui, esquentando o café, na verdade. Café que meu irmão fez de tarde. Tá ligado? Eu tô esquentando aqui. E é 5h44 já, pô. É, mas vai ter oito, não é bem, né? Até as oito pra... Pra sete? É, até as oito pra sete... É, oito pra sete é boa, né? Até as oito pra sete é boa, né? Aí, o... Tem que ver um cafezinho e depois vem aqui, toma. Toma... Toma um cafezinho. Você toma café ou, velho? Eu não tomo café? Eu. O Mocotol não toma nada, mano. Ele não toma café não daí, se bote. O Rio? É. Cafézinho é bom, velho? Quase chegando no fim do Corujão, vamos acompanhar um pouco da gameplay do Mocotol. Vê que ele vai amassar de faca aí. Ele tá fazendo um desafio de... atordoado de faca, mano. Nossa, é difícil, tá? Esse desafio é chato. Mano, por que você não pega outras armas, Mocotol? Tem arma melhor, cara, hein? Tem, mano. Tem arma melhor. Eu não vou pegar na faca. A faca é melhor. Aí, ó. Tordoado. Ai, ai. Coloca o headset pra eu ver os passos aí do cara. Nem dá fácil. Aí os caras usam silêncio mortal. Opa! O moço também morre. O meu louco tava... Aí, mano. Ih, ah! Hum! O cara passou por cima de você, doido. Mas seu amigo me matou. Fogo amigo. Às vezes parece mesmo. Tipo, é fogo amigo. Mas não foi, não. Ele tá na frente. Tá atordoado não, Taisi? Mano, tem arma melhor que isso aí, doido. Tem, doido? Tem, doido? Tem ponto e cinquenta. Então... Ponto e cinquenta, mano. O desafio mais difícil da ponto e cinquenta, sabe qual que é? É... É... Penetração. Tiro penetração atrás da parede. Isso aí é um pouco difícil. Mas é melhor que de todo lado de faca. Wesley amassando, doido. Vai dormir, tio. Amatou quantos, Wesley? Cinco. E já são cinco e cinquenta da manhã, hein? Carai... Os caras... Os caras não dormem não, doido. Movimentação do Wesley. Mano, como é isso? O cara cego conseguiu matar, assim. É, mano. Claro que isso aí. A bala não é cega, não, doido. O cara tava cego, mas a bala não tava cega, não. Dá arma num cego e manda ele atirar a metrador. Essa bomba em mim e a tela fica branca. A dele não fica, não. Não. O cara que fica. Ah, lá. Você não virou? O cara veio esse aqui, velho. Ó, o cara mandou nuclear ali. E o Pim Sky... Jum. Nossa, a STG é delícia, né, viado? Que delícia de arma essa STG, mano. Cê é louco. Que delícia de arma. Wesley, o primeiro é pegar a Inter estelar na Game House. O primeiro é pegar a Inter. É o Joey, ó, jogando... No Series S, modo Zombies. Monitor 27 polegadas. Tá rodando a 120 FPS. Só dá aqui, desculpe, Joe. Só na lata dos carros. Nas latas do zumbi. O GTA 6, né? 7. Meio dia. Cês já estão morrendo de sono, já? Eu? É. Seis? Eu até meio dia. Ô, penga! Meio dia. Duvido. Eu aposto qualquer um que você não ganha até meio dia não do de jogar. Eu aposto qualquer um. É bom satisfatório matar zumbi, né, Joe? Sim. É satisfatório, velho. E o Joe tá em busca da última camuflagem dos zombies. Joe, focado na camuflagem dos zombies. Joe, focado na camuflagem dos zombies. Hum! Só que que scope, mano. Zumbi? Você não sabe jogar modo zumbi. Claro que eu sei. Ah, sabe porra nenhuma. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa que... É até mais fácil que é zumbi. Lucas LC. Vai matar a arma não. Olha isso aqui. Não te ouve. Já pegou forjado não é assim, né, rato? Já. Já. Só em outra arma não? Ah, porque você quer amassar com ela, né? Mas você quer amassar. Essa SMG é braba mesmo, tá? Essa SMG é braba. A mulher tá só um lisa. É o quê? Tira o... Matar três sem morrer? Hum? Matar três sem morrer? É. Rumo Interestelar. Tá mado M madar com Não. 3 com... 3 com... Mesmo com pente? Com um pente só, né? Boa, toma Aí, eu jogo de gás Toma, joga de gás agora, a outra Tem a outra, pô, do L1, não tem? O L1 você joga a gás na tática Tem a letal e tem a tática Ah, mano, ele tem gás agora, pô Cê é pato, mano Aí, família Corujão Eu já parei de jogar, eu tava jogando, mas eu tô cansado Dei de ontem, mano A orneteira tá aqui fora, aqui Eu tava pensando em dar um rolê, mas boa não Cansado, mano Ele tirou umas fotos ali Viu o finazer do sol Mas ele tá aí, a game house, mano Mais um corujão sendo finalizado Graças a Deus Tá aí, mano Corujão E finalizou o corujão Tchau, obrigado Pegou forjado? Não, ainda não, na faca O Diogo já foi dormir Rato também Só sobrou os dois Play 5 aqui Se tivesse outro P5 ali, né? O Pro Taria alguém jogando Ou eu jogando ali Só que Fui em Tocanave Fui aproveitar ali no Rio Agradecer a Deus, né, Mocotó? Tem que agradecer, pô Não é, Wesley? Agradecer a Deus sempre, velho Né, Wesley? É isso aí Agradecer a Deus, mano Em breve desce no segundo corujão Quer jogar mais um, Mocotó? Quer jogar mais um? Ou vai dormir? Já, eu vou jogar Então já, então, mano Tô de bom humor Joga mais um, então, hein Saideira Vai ser o tempo do Wesley acabar aqui Tem 27 vivos ainda É isso Joga, sai dele Tá, o Wesley joga muito, velho Já tô que tem ter estelar Tem nuclear 15 anos, né, Wesley? Você tem 15 anos, né? Se o Wesley tentar já era Nossa, Wesley Já era Agora só seus amigos, mano Ganhou Nossa, Wesley Deixou chave de ouro, hein Sucesso Sucesso, família Sucesso, é isso, mano Valeu, Mocotó Tchau, obrigado Eu vou jogar jogo do macaco agora Pra dar uma farmada Vai jogar? Claro Fazer o live? Uhum Tá doido, mas deixa Vai ver? Vou Tô gastando, hein Fazer o live 6,33 agora, doido Tchau É isso Tá livreira pra jogar, hein? Não é ruim Jogar não mais não, mano Se eu vou arreitar a game house aqui Pronto Faz o curio junto, né? O que? O que? Tira 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.